Já foi alçado. E tu tens quantos? Trinta. Trinta? Já fizeste trinta? Uhum. Eu não sei bem, você já tinhas quantos anos? Eu não sei bem, você já tinhas quantos anos? Tens, tens. Certo? Tens. O teu votado foi em 72, vou te responder. O teu votado foi em 72, vou te responder. O teu votado foi em 72? Em 72. Não sei se é 72. Estava em cada pessoa. Eu já tirei essas encaminhinhas. 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 Tu que estás esperando? O meu Deus está também, não? Se você tem como mesmo minha altura, posso só voltar mais aí. Ó, o meu Deus é. Tá de lã? Tá de lã? Quem? Eu não sei. Eu não sei. Verdade? Não vai o copo do meu atrás. Não vai o copo do meu atrás. Não vai o copo do meu atrás. Está fechado, está as coisas fechadas ou da maneira que eu bate? Não, ele tem um copo do meu. Não, ele tem um copo do meu. Na horta, aquela banha que sai. O copo do meu. Está fechado. E... E... Não. Eu até não sei nem explicar o que é. Mas eu já tenho o copo do meu. Ele está a crer. E então vai agora colhado... Eu tenho que fazer o copo do meu. E quero mais... Depois para Santa Marta ou um fogo. Santa Marta? E parece que eu te digo... Teve parte desse lugar? Está bem. E ele também tem problema de alergia. É alégico a várias coisas. Sim. Há muitas pessoas que são alérgias a cagarte e... Ah, mas ele é ar-condicionado. É... Máquinas, fotocicadoras. Mantece os furos dentro da máquina de furos. E... E ele foi lá... Para fazer esses exames. E hoje... Hoje ele está a fazer exames. E de maneira que não sei. Ele não disse. Mas nada. Ele não estava nunca mais do que nada. Não sei se foi. Não sei. O que é que é? Uma casa tanta suave, agora está cheio de eles. Ó, André... André, coma uma chimpazinha. E eu tenho uma chimpazinha. Tem sim. Eu não ouvi ontem, eu não vou vê-lo talvez. Quinta. Quinta. Mas quanto vai entrar? Estava sempre lançando. Estive vindo em Santa Lisboa. Estou querendo recolizar as delas. Estava sempre plantando as ruas de maçã. Preguiça, animador. Este é possível. Estou logo, Miguel, vou só. Pronto. Quem é que vai trabalhar? Eu como, eu não interessa quando eu como. A mãe vai focar a mala que ficou no quarto. Isto é a nossa dança no pavio. Estou comeste pouco. Estão considerados. Estas são nossos. Mas também comem todos juntos, não? E eles vêm assim aqui às carreiras. É bem. Estas são nossos. Do mesmo. Estas são nossos. Seja bem. Para ter sorte de ter três filhas tanto, tanto... São minhas. Filho. Filho é mais pequenino, ah. Ah. Não gostas da Xuxa? Não gostas da Xuxa? Ah, então já estás grande. Então já estás grande igual as outras. Isso vai lá. É pronto. Ah! Está bem. Não é sim. 10, mas ainda não vim nunca mais para trás. O Zé, eu esqueci de fazer antes. 20 anos são os seus correntes. O Alvarez não está. Quem é que disse que era mais grande? Foi a Adelina. E você? Pensa que eles eram maiores. Não, ele era magrinho e pequenininho. Era mais menino que outros. Eu comia menos. Os outros eram mais grandes. Deve-me pancados na cabeça para tirar a minha comida. Não, você também está cercado. Não está a querer. Está a ter que limitar. Não, não. Eu como depois. Só queria apanhar vocês juntas, não é? Os pais tiveram uma sorte com vocês os três, já? Com sorte? Está bem. Não é, tia Toi? Está bem. Eu louvo bem. Ela ouve bastante. Diz é que já não ouve. É, mas é que já não ouve nem. É, mas é que já não ouve nem. É para a pergunta se a ver sobre as tuas filhas? Não, não estou dizendo. 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 Está bom. André. Qual foi a pior? Qual foi a pior? Qual foi a pior? A mais má? Qual é que a Nice? Não, não estou em palhaços. Onde está Pe iso? Onde está Pe iso? Está bem não, não tem außer dia, não é? Parece que hoje é mais barro, Então, olha. É! Pedro! Ó Pedro! Se acontecer uma coisa para os meus garotos não comem, eu digo, gente, já volto assim! Ó Pedro! O Pedro quer fazer um trecho? Parece que o seu marido normalmente foi de um antigo coração, por causa de que você não estiver bem. Não, não era... Não, ele vai me dar pior! Eu acho que ele tem que ir a... Mandou-o para... Aqui a cidade vai ser o marido além! Mas é também! Só para brincar! Não, mas é que é! Ele também é do antigo coração! É? Ele também é do antigo coração! Então, tem que tirar uma coisinha de... De verdura! Sim! Cada vez fica pior, deixa ele tomar! Se ele tomar por causa do croção, é dor do mal! É verdade! Só uma coisa, é outra! Meu Rana, deixa-me não baixando aqui! Já tenho, já tenho! Já tenho, já tenho! Agora... Ui! Já tens a fita com o gás para lá? Não, não! 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 Estão, não! Tá, a Olímpia! Não! É! Ela queria que a tirasse. Mas a lista que ela fez... Era... Tinha que fazer um filme de quatro horas! Ela fez uma lista! Tá? Mas só cá! Só cá! Só cá ela prenda na tata ao alto! É um rapaz ou uma rapariga? Não sei ainda. Ah, não está. Já sabe o nome? Não está ganhando. É rica. É rica. Lá está uma rapariga, vai dizer Ângela Michael e o rapaz vai ser o Michael Angelo. É. Senão, rapaz, pode ser o Ricardo. Ricardo. Agora é uma rapariga, não sabe? É o Ricardo. Ah, eu vou-me embora. Eu vou para tu contestar. Esperas por mim lá. Aê, papá. Criança. Deixa lá atrás com os teintras. Pronto. E tu? A gente não está vendo, Tomás? Está a ver. Está a tomar outra vez? Vê? Ah, eu vou-te. Vamos lá. Tão lá. E um pauzinho. Vê? Ah, eu vou-te. Ah, não vou-te. Tô. Tô. Estou aqui. Tô. Opa de rir, vai se descer, deixa-se. Vamos embora. Vá-se, André, ou fica-lhe mais com mais. Onde vai? Te amo! O que também fica? Não. Estás longe. Ai, eu não já põe. Já tem bastante. Toda a coisa, tio. Ainda está forte? Está. Estou lindo, tio. Está vendo, está vendo. A gente para falar é que... Sabia o que quer dizer. A Adelida me já mudou ali para estarem firmando ali, assim que eu estava firmando. Só acho. Não há nada que lhe disse nada. Também sou gesto, hein? Há uns que... Há? Toda a coisa pode explicar. Ali, aquelas casas ali? Não, a minha casa. Ah, à toa. Passam para a nossa casa. É logo a entrada do caminho para lá, uma carta lá debaixo. Se eu estivesse lá, vocês entravam isso tudo, mas... e tenho que ir trabalhar. Mas e se é para esta rua aqui? Não, é... Não, não é. Não é para... Na Santa Cidade, né? Não é para fora. Mas não se pode ir para aquela rua que a gente ia para a Adelida? É. É. Através a 6,7 cidades e... e aí para lá. É na esta rua? É na rua que entras lá por Flores. Sabes aquele caminho que ia para o Cares de Pico? Aquela estrada que havia? A estrada da volta daí? Eu sei. Eu sei que estive naquela rua que vem por cima, vai até o Alverde. E vai até ao... Quando veste no aeroporto? Veste no fio do aeroporto? Não, eu vim do fio ao. Ah, veste fio ao. Pois olhei, veste de virar para aqui e virar para lá. E agora vocês vão... Tu vais para o trabalho, Madeleine? Vou entre as duas. Mas vou e o Marcelo falou. Para este menino que entra para a escola há uma e meia. Ah, mas se está lá para o ciclado, já não precisa de rouvá-lo. É, mas já tem casa. Acho que tem cada um aço. Quantas estáis? Tens duas bicicletas. Tuas. Ah, mas uma não anda. Uma não anda. Na razão, não tem nada. O papo tem tudo. Uma não anda. A menina vai ficar conselada de ver tanto as margaritas aqui. Vai sentar ali margaritas. Para a próxima vez que vires cá, se dizes vens por o ano, traz ela. Está já linda. Ah, eu já disse? Não, já disse que eu vou falar com ela. Vai, vai, vem ver. E a mãe, prepara-me para esta corte, neste espaço que tem. E aí, foi para o ano, vai mais eu. Vai para trás para eu, mais ela. Vai para trás para eu, mais ela. É, a mãe nem conhecei de lá e ela disse que ia vir ao lado de céu do meu bebê. Mas ainda não vai os deitos de mim. É, a mãe nem disse que ia mais eu lá fora. Mas ela já esteve aqui antes, já não? Já, já está lá. Já tem mais uma vez, mas agora há anos para cá também. E então é assim ó. É quase a Adeluna é ali, não é? Sim. E a da Lua é do mar. A da Lua é do mar e a minha é do mar que se enche no médico. E a da Lua é do mar e a minha é do mar que se enche no médico. E a da Lua é do mar e a minha é do mar que se enche no médico. Não? Miguel. Ah, velho. Ida, o senhor é do mar e a minha é do mar e a minha é do mar e o senhor 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 é do mar. Eu vou nos perguntar a ele aos colegas para formar os outros já não tens fita. Não tens fita. Ah, não tens. Olha lá, André, pega lá. Não tenho conta. O três, quatro sobrinhos. Três. Três. É, o Luís tem um filho e o Gabriel tem um casal. E não há ninguém. O Vital? O José também agora casou, mas... Não, eu ainda não tenho. Só o Gabriel e o Luís não era casado. Pois sim, mas eles vivem juntos, não é? Até vir aqui parece que já se separaram. Até tu vires? Sim. Aguarda-te os dias? Não, já vim lá de 11 de Agosto. Estive em Lisboa por quase dois meses. Ah, opa, mas não tem também. Pois, não que vem, talvez tivesse mais tempo aqui. Eu queria entrar em Lisboa para ver aquelas coisas velhas. Para ter uma... Não foi só em Lisboa, foi por lá todo. Fui na Galcarva, Valença. Falei em muitos lugares. Veste-nos lá? Ele já tinha em Lisboa, mas estão em Lisboa. Meu marido é que já conhece isso. Mas ele trabalha com isso em trabalho? Não, ele ia... Eu pertencia ao... Ele fazia parte do grupo poplórico da... E foi uma vez... Há anos foi... Antes de casar... Foi tirar uns cursos de fotografia e de... Várias coisas... Num programa de Palos. Antes de casar. Eu tive lá uma semana ou duas semanas, já sei o quê. Já fui ao médico mais de uma vez. Já fui... Ele teve este... Há quatro anos que ele está relacionado com a Câmara. Era presidente da Assembleia. Agora acaba. Não tem mais as circunstâncias. Há ele sendo agora e ele não quer também. E tiramos certíssimo. E, portanto, já fui também com isso. De maneira que tenho ainda... Oh, senhoras! Até amanhã, se as quiseres. Eu estou então a 10. Eu vou agora para baixo. Vou levar a luz. Vou deixar-te na escola. E fico ainda com meia hora. Meia hora... Nessa meia hora... E queria comprar um leque lá numa casa... Então eu vou... Então eu vou com uma boleira com tudo então por meia hora. E podes me deixar em qualquer lugar. Posso. Então está bem. E, mas e o Manoel? Vai vir até aqui? Não, não, não. Eu tenho que chamar o Manoel. É que não, mas é que pode ser. Diz o Manoel. Diz o Manoel. Ele que vá ao Cojota ou até lá fora. Até a casa dela? Sim. Então é o meu telefone. Não, não. Não te chamas lá de casa... Não, mas eu podia ter aqui, gente. Não habitei a casa. Não, mas eu podia ter aqui, gente. Já aquele... Um bocadinho entre as duas que estás lá. E tenho que ir embora entre as duas. Estão deixando-as lá e ele... Eu também ando para o caminho de fora. Vai ver a garinha e vai... Ah, mas é que o Manoel... O Manoel não pode passar por lá fora... Se tiver a volta estão... Não, já tiraram o sinal. Não... Com isso até constatado. Já chegaram até cá, fora. Não tem alcatrauma, já está. Está bom. Aqui esta me peço. Não precisa ver a outra... Então vais. Não estás esperas por mim, não? Não, mas vamos. Não, agora. Sim. E é que as tuas estejas ali dentro? Fica, Helena... Não, não. Vai comigo. Está contigo. Estão já firmestas sempre. Ai, meu Deus. Onde é que estás teu, Adelina? No meu. Ela vai ficar... Ah? Está quase fora, ah? Estes aqui embaixo é uma pia, para lavar roupa. Este aqui é uma garagem. Ah, e também tem ali... Depois não assistido ali por trás. Olha, vais-te do lado ali por cima? Ah, sim, sim. Tem ali aquela planta, que é característica aqui da... da zona. Chama-se Adraboeiro. Plantar, vês-me falar? Assim, acima disto. Não é uma pasta bonita? Vê-se o Porto, vê-se o Faial... Olha, a lancha vai saindo. Aquele é de... Olha, a lancha está longe. A lancha vai lá depois de verres. E isto, olha, estamos a vender estes adragoeiros. Não há lugar nenhum, dos Açores, que tenha tantos juntos. Um aqui. Isto foi até lá por dentro. Olha, vai sempre para despedirar. Entre as caixas lá por aqui, porque é... A caixa é uma. A caixa é uma. A caixa é uma. A caixa é uma. Por que é que não se passa daqui, ah? Ah, ele deve estar a tapar. A ver se ele ali faz. Aqui fica a tapar. Mas ele deve ter a tapar, não? Está, está em que ver. Pode-se ver? É esse, mas está lá. Está em que ver. Está a tapar. Está Janos. Era um outro 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 outro. O que é filmar o avião do Pico é para os nossos primos verem na América. O que é filmar o avião do Pico, que é um pico que precisam de pintos para criar. O que é filmar o avião do Pico é para os nossos primos verem na América. O que é filmar o avião do Pico é para os nossos primos verem na América. O que é filmar o avião do Pico é para os nossos primos verem na América. O que é filmar o avião do Pico é para os nossos primos verem na América. O que é filmar o avião do Pico é para os nossos primos verem na América. O que é filmar o avião do Pico é para os nossos primos verem na América. O que é filmar o avião do Pico é para os nossos primos verem na América. O que é filmar o avião do Pico é para os nossos primos verem na América. O que é filmar o avião do Pico é para os nossos primos verem na América. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas o que os vantos vai dar uma casa linda. A folha lugar. O ver que você que se faz. O ver que ele voa, ele voa. Ele voa o ver.